O pensamento ficou, com a lembrança que o outro cantou A vida é coisa pra se guardar, do lado esquerdo do peito Mesmo que eu tenho que a distância, digam não Mesmo esquecendo a canção E o que importa é ouvir a voz que tem o coração Pois seja o que me é Venha o que me é Qualquer dia vivo eu volto a te encontrar Qualquer dia vivo a gente vai se encontrar Aproveitar que tá todo mundo no empalho Vamos cantar agora uma música especial pro seu caso e pra dona mesa? Essa que todo mundo conhece, vamos lá Eu tenho tanto pra te falar Mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor por você E não há nada pra comparar Para poder lhe explicar Como é grande o meu amor por você Nem mesmo o céu Nem as estrelas Nem mesmo o mar E me misturou Não é maior Que o meu amor Nem mais comigo Me desespero Me desespero A procurar Alguma forma De lhe falar Como é grande O meu amor por você Nunca te esqueça Nunca te esqueça Nem um segundo Que eu tenho amor Maior no mundo Como é grande O meu amor por você Mas como é grande Mas como é grande O meu amor por você Bom, agora a gente vai fazer a música mais importante dessa festa Porque é a canção do seu Carlos e da Dona Luísa então Vamos lá O motivo importante Nós viemos aqui cantar Setenta anos Bordas de vinho Toda a família Até estudar Setenta anos De casamento É muita felicidade Salva de palmas Para um casal Mais querido Dessa cidade O seu Carlos não sai de casa sem camisa social O seu Carlos não sai de casa sem camisa social Abre rodão Abre rodão Abre rodão A vida inteira Marito de dente Acha legal Dona Luísa É paigosa Óculos escuros Sempre está Usa lenço No pescoço O seu marido O seu marido Ama mudar Ele adora jogar bosta E ensinar netos a pescar O sítio em Itupeva Eles sempre vão viajar Eles sempre vão viajar Ela adora O minhoque Ele come Qualquer coisa Nunca foram Ambiciosos Eles só querem É vida boa Serena Serena Até Um presente Do fundo Do coração Os parabéns Para o casal Felicidades Tudo de bom Feliz Para vocês Mais amada Querida Muitas felicidades Muitos anos Tem que terminar Parabéns Para você E essa na favela Querida Muitas felicidades Muitos anos Tem que terminar Pai Para nós Parabéns Parabéns É um prazer em conhecê-la. É um prazer em conhecê-la. É um prazer em conhecê-la.